Chama Nene Riz, sucesso em todo o Brasil E servando o óleo e a faca do piseiro A estourada do Maranhão Chega junto, chega junto É pra descer com a mão de turinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha É pra descer com a mão de camisinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha No ralo, 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 rala Com a mão do chão No ralo, 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 rala Chega pra dançar, papai Chama É pra descer com a mão na cinturinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha É pra descer com a mão na gavazinha Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha Rala, 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 rala Rua bunda no chão Rala, 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 rala Rua bunda no chão Rala, 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 rala Rua bunda no chão Rala, rala, rala